Fala, meus queridos cripto-investidores ou cripto-traders. Está sentindo na área aqui para mais um vídeo sobre opções binárias, Ikeoption, Kotex, que tem uma explodida de interesse de vocês. Isso me preocupa um pouco. Então, fique até o final desse vídeo para entender se é uma boa alternativa você entrar nesses mercados ou não. Não deixe já de cara. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, mande para um amigo que opera esses mercados para ele aprender um pouco mais sobre o porquê eu acho o que eu acho. Qual é a minha visão e opinião desse mercado. E me segue lá no Instagram, arroba Taço Lago. Bom, pessoal, quando a gente fala de opções binárias, o grande gatilho ali que vocês têm interesse normalmente é do dinheiro fácil e rápido, né? Afinal, com 15 segundos você pode dobrar o seu capital. Só que matematicamente, pessoal, vocês vão perder tudo nesse jogo. É praticamente um jogo de azar, tá? Quando você olhar a tela da Ikeoption, Kotex, é basicamente um botão de compra e um botão de venda verde e vermelho. Quando você entra nessas operações mais curtas de dobrar capital, 70% de lucro, enfim, 15 segundos, 1 minuto, o que seja, são operações, para quem já sabe um pouco de análise gráfica e me acompanha nesse mercado, saiba que são operações de day trade, só que lá no nível de scalper, tá? E basicamente você tem que acertar se estiver acima do valor, né, que você apertou o botão ou abaixo. Se estiver acima e você comprou, você ganhou. Se estiver abaixo, você perdeu. E vice-versa. Matematicamente, quando você opera 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, o ruído, né, a sua previsibilidade é muito baixa. Então, digamos que você tem toda a matemática contra você. Então, a grande maioria das pessoas que investem nesse mercado, é que investem no que especulam, né, que existe uma diferença muito clara de investimento e especulação. Investimento é quando você vai construindo algo para longo prazo. Especulação é você jogar um jogo, um cassino, um pôquer, um blackjack, um 21, entendeu? E aí, a IQ Option e a Cotex, né, são operadoras, são corretoras e não reguladas, tá? Que elas simplesmente podem, além de manipular o preço, porque é simplesmente um dashboard delas, elas têm um jogo que é matematicamente propenso para elas ganharem. Então, você, que quando começa a investir, a especular, entra pela IQ Option ou a Cotex, você ainda não sabe de análise gráfica. Você acha que é simples, né? Porque alguém da internet que tem um Porsche, né, uma Ferrari ou qualquer carro que seja, ele diz que era muito fácil ganhar esse dinheiro. Ele te lançou um curso. Só que, pensa comigo. Se eu sou um cara que te ensino a operar opções binárias, beleza? Eu lanço um curso, eu lanço esse projeto. Eu te ensino como operar. Você acharia interessante eu ganhar 50% a 80% do que você perder nesse mercado? Você ouviu? Escuta de novo. Se eu te ensino como operar, você acharia ético ou justificável eu ganhar metade ou mais sobre o que você perde? Eu ganhar algo sobre o que você perde? Não faz sentido, né? Porque se eu formo milhares de alunos e eu ganho mais quando eles perdem, será que eu tenho alguma motivação para ensinar bem? Será que por que a IQ Option paga da perda? Ah, tá, mas outras corretoras têm afiliado. Sim, 20%, 30% de comissão por você ter entrado na corretora, paga 30 dólares por você ter entrado. Dá algum valor? Normalmente dá um sim, mas nada demais. E não é sobre a perda, ou perda, desse valor. É sobre o que você movimenta, sobre a sua entrada, que é o CPA, né? É o custo por aquisição do cliente. Então, pessoal, se eu mostrasse para vocês isso daqui, o que vocês achariam do seu guru? Se eu mostrasse para vocês, oferecemos ao nosso afiliado 50%, tá? 50% da quebra. É sobre a conta que quebra. E aqui eu vou botar da outra, que é a Contex. Aqui. Aqui você vai da Contex. Aí você vê 80% de ganho da comissão. O que você acharia, meus queridos, se o seu influenciador, se o seu guru, se o seu trader master, ele ganhasse sobre o que você perdesse? Você acha que faz sentido? Pois é, pessoal. Então, quando você pensar em operar a Ike Option, não opere. Contex não opere, porque esses mercados são mercados de algo de azar. O que eu falo para você operar, sendo bem sincero, é Bybit, que é criptomoeda. Porque criptomoeda é uma boa opção e essas não são. Porque criptomoeda, pessoal, vocês têm aqui opções de longo prazo, vocês têm investimentos a serem feitos, vocês têm bons projetos, vocês têm análise gráfica, a gente ensina análise gráfica, a gente ensina tudo isso daqui, e você pode simplesmente, por exemplo, pegar uma moeda como RDO, nesse ano aqui, você teria feito um investimento que teria tido retorno de 230%. Quer dizer que você pode ter botado R$1.000 e tirado R$3.500 aqui. Sem risco, sem especulação, sem nada, sem nada. Simplesmente investimento. Então, o meu conselho para vocês é que estudem mais sobre criptomoeda. É possível ter projetos, por exemplo, como a Fio, que são bons projetos, que ao voltarem para o topo, pessoal, quando a Fio voltar para o topo, ela pode fazer, nesse momento, 3.600%, 36 vezes, praticamente. É você botar R$1.000 e tirar R$36.000. Entende a beleza do que eu estou falando? Então, sinceramente, estudem muito esse mercado, me sigam no Instagram, arroba Tassolago, aqui embaixo você vai ter acesso ao nosso canal do Telegram, para você ter acesso ao meu conteúdo gratuito, ao link para você ter de conta das taxas da Bybit, de negociação, de 20% off. Inclusive, tem monos para depósito, 50 dólares, se eu não me engano. E nesse momento, porque a promoção muda de tempos em tempos, então, quando você ver esse vídeo, pode ser outra promoção. E fique atento para você começar a estudar a séria análise gráfica para que você, de fato, consiga vencer e ganhar dinheiro nesse mercado. Ai, que opção? Eu sei que pode ser, Coltex, um caminho fácil, viável, rápido, se dobrar, mas é furado. Dá para ganhar dinheiro? Cara, se isso fosse muito bom em análise gráfica e operasse raramente ali o gráfico de 5 minutos, talvez você conseguisse ganhar alguma coisa, mas não é isso que o pessoal faz. Então, se já é difícil, por exemplo, ganhar no trade, que apenas 10% consegue, 100% consegue, aqui a opção seria 0,1%. Então, vem com a gente e investir em cripto é disparado. O melhor mercado para você investir, não tem bolsa, não tem nada. Bolsa Brasil, Bolsa americana, cripto é o melhor mercado para você investir. Moedas com potencial de 36 vezes, 50 vezes, é isso que eu quero para que você, de fato, tenha um futuro próspero. Eu sou Tasso Lago, me segue lá no Insta, tamo junto e tem mercado todo dia. Um grande abraço.